Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Uau, como que o tempo está passando rápido, os dias estão passando rápido e nós não paramos aqui. Para você que chegou pela primeira vez, meu nome é Jody Cavilha, sou vocal coach, teólogo, sou coach também, sou ministro nas igrejas, trabalho em uma igreja há mais de 20 anos e hoje eu tenho uma dica bacana para você, como preservar a voz durante a ministração. Então, se você fica rouco, cansado, esgotado, acaba sem voz, é porque você está cantando errado. Então, fica ali. Como preservar a voz durante a ministração? É, tem muita gente que fala assim, Jody, como que eu faço? Por que estou perdendo a voz? Será que está tendo algum problema? Sim, pode ser problemas que você pode consertar, como também problemas que você precisa da ajuda de outros profissionais, ok? Otorrinos, fonodiólogos, ok? Então, hoje nós vamos falar em como preservar a voz. Você acaba com a tua voz, detona a tua voz, pois é. Então, aqui já vamos, vamos diretamente ao primeiro ponto. Então, para preservar a voz, você tem que prestar atenção aonde você vai pausar para respirar, ok? Então, se você está ministrando e você faz, ou porque o Senhor é bom, porque para sempre a sua misericórdia vai levantando suas mãos de igreja, vai começando a adorar, porque Ele é lindo, porque Ele começa a operar milagres, enquanto você adora e que não sei o que... Você não vai ter tempo onde respirar, então tua laringe, ele esfinteriza. Como assim, Jody? Conta comigo até 40. Imagina que você já está no 30, né? Como você não tem o hábito, às vezes, de guardar o ar, então olha aqui, aí vai ficar assim. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Você vai chegar no 40. Sim, ok? Então, a tua laringe, ela está fazendo isso assim. Por quê? Porque você não sabe guardar ar, porque você não pausa, e como não tem tempo de pausa, você respira só esse pouquinho de ar, consequentemente, você acaba esfinterizando tua laringe, né? Tua laringe acaba fechando. Então, no final da ministração, você está sem voz, ok? Porque cada momento você está fazendo isso aqui, né? Aleluia, glória a Deus. E não sei o que coisa. Você conhece alguém? Me fala aqui embaixo nos comentários. Você conhece alguém que está cantando e ministrando louvor? Aleluia, porque vamos fazer isso aqui, que não sei o que... Ele não respira bem e acaba detonando a voz. Marca alguém aqui que precise ouvir essa dica, ok? Segunda dica, estabeleça lugares, momentos onde você vai cantar, onde o beckin vai entrar, ok? Onde você vai se ajuntar ao beckin. Enfim, você precisa entender. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu momento, ok? Não preencha tudo. Sinal, para que tem beckin? Não é verdade? O beckin entrou para você descansar e nós precisamos nos dividir em questão de eles levantarem, eu abaixo, eu me ajunto, entendeu? Não sei como que é na tua igreja, mas normalmente na minha igreja e em outras igrejas que eu conheço também. O ministro começa sozinho com o instrumental, né? O beckin acaba adorando o senhor com o microfone aqui embaixo. Para não ficar esse negócio de esperando a minha vez. Não. Você vai adorando o senhor e chega aquela parte do coro, aí você entra, não é verdade? Aí você entra e vai adorando também, né? Porém, no teu volume, sem ultrapassar o ministro, sem atrapalhar o ministro, para ele não ficar rouco. Aí o que acontece? Chegou a parte do início de novo, voltou para o início. Nós cantamos suave, abriu o coro, abrimos mais voz. Ok? Agora, o líder, ele precisa entender que se o beckin entrou, ou ele se ajunta, ou ele faz uns contracantos, um contraponto, um contratempo. O que é isso? Depois vamos ver sobre isso, ok? Então, tem cuidado para não ir com uma metralhadora. Você pode esfinterizar a laringe, como nós falamos no tópico anterior. E também você pode estar esgotando a tua voz, porque não tem pausa para respirar. Lembra os cantores falando assim? Lembra, né? Eles tinham uma pausa, então tem uma pausa. E o momento de pausa é muito bom, porque você se programa o que você vai falar, para não falar besteira, para não falar coisas que não estão na Bíblia. Oh, meu Deus. Terceiro tópico. Beba água. Beba água. Eu já vi muita gente falando sobre, não pode beber água. Ok, quem está te falando isso daí é uma pessoa que não entende de voz. Beba água. Se é possível, você poderia consumir um Gatorade, se você está sentindo fraqueza. Lembrando, não vai ministrar de estômago vazio, pelo amor a Jesus. Nem também vai com estômago cheio. Se alimenta bem. Consome uma boa proteína. Até às vezes um carboidrato ajuda, porque nós precisamos de energia para pular e dançar na presença de Deus. Imagina você pulando e passando mal, né? Então a pressão caindo, você ficando tonto, porque nós temos fluxo de ar demais, entendeu? Então o ar vem, entra, sai, você respira, entendeu? Então cuidado, cuidado, ok? Então se alimente bem e sobretudo beba água. Claro que você não vai perder dois litros durante a administração. Por quê? Você vai ter que ir para o banheiro, você xixi, e você não quer isso, né? No meio da administração, né? Ao final, estamos 30 minutos em cima do altar. E em 30 minutos. Quarta dica. Cuidado com os aquecimentos. Ô minha gente, eu vi alguém fazendo... Posso fazer... Entenda, entenda. Existem biotipos. Você já ouviu falar do endomorfo, todas essas coisas. Então, tipo assim, existe na voz. Digamos que você seja uma pessoa hipocinética, que não tem força. Ou você seja uma pessoa hipocinética. Se você faz tais tipos de exercícios, você machuca, mata a tua voz. Aí você faz os exercícios, você chega... Vai ministrar o louvor sem voz. Sem voz. A pessoa fica sem voz, sabe? Porque é cansada, esgotada, até rouca. Então, presta atenção. Os exercícios são perigosos. Coloca isso na tua cabeça. É perigoso você fazer exercícios que não são indicados para a tua voz. É, porque existe exercício para quando você está cansado. Existe exercício para quando você está estressado. Porque se eu estou estressado, eu não posso forçar. Eu preciso relaxar. Entendeu? E existe caminhos. A gente tem que ver. Eu vejo o meu aluno. Peraí. Ele está tenso. Ok. Consegui relaxar. Agora deixa eu ajudar que ele possa fazer um pouquinho de adução na prega vocal. Que ele possa ganhar mais firmeza nesse momento. Né? Ok. Cuidado. Cuidado porque isso te mata e você acaba rouco. Aí você não sabe. Mas eu fiz exercícios. Ok. Mas qual exercício você fez? Direcionou o patrão à voz? Cuidado. Peraí. Essa daqui é a que arrebenta com nossos cantores. Essa daqui arrebenta com nossos ministros. Sabe o que acontece? As pessoas, elas aqueceram bonitinha a voz. Elas estão com a voz intacta, prontinha para adorar. Aí o irmão fala assim, vamos orar. Aleluia. Aí pega a mãozinha. Oh, Deus e Pai da Glória. Oh, meu Deus. Aí a pessoa estoura a voz. Levanta. Sai da piscicloacústica. Começa a gritar. Começa a forçar. Acabou a oração. Já está sem voz. Já alterou a prega vocal. A prega já está inchada. A prega vocal já está já com... Aí começa a cantar. Aí a voz começa a se esgotar. Rápido por quê? Porque a pessoa já acabou com a voz no início. Lá no início. Está me entendendo? Cuidado. Ok. Chama um irmãozinho do Ministério de Intercessão para ele orar. Se é necessário orar com toda essa força, com toda essa parte na voz. Ok. Eu, quando eu oro em conjunto, eu oro. Pai, muito obrigado. E eu sou pentecostal. Eu acredito no mal ver de Deus. Acredito em tudo. Tudo que vem dele. Quem sou eu para interrogar o meu Senhor? Enfim. Então, eu sei que eu vou usar a voz. Então, eu falo assim, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um. Por estarmos reunidos, todas essas coisas. Não estou ouvindo. Então, chega mais perto. Eu não vou levantar a minha voz. Ok. Por quê? Aí é o momento. É o momento onde as pessoas perdem a voz. Ok. Seis. Sabe por que você pode estar perdendo a voz? Ah, porque você não está em forma. Porque você não tem condicionamento físico. Você vai pular, né? Pode ser pulo, 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 pulo. Aí você pula assim. Pulo, 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 pulo. Aí vai batendo, né? A pressurização aqui. A tua prega vocal. O ar com muita força começa a bater. Pulo, pulo. Aí você vai sentindo aquela dorzinha chata. Aí você vai tossindo às vezes. Porque melequinha vai pra quê? Melequinha vai pra lá. Bate a prega, como eu tinha falado. Você se esgota, se cansa, começa a transpirar. Enfim. Você pode perder a voz porque você não tem condicionamento físico. Você já viu alguns cantores fazendo exercícios cantando na esteira? Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergas pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz. Me chamando pra viver. Isso nós chamamos de cantores de alta performance. Ok? Então, se você é um cantor que ama pular, cantar, pule. Próximo tópico. Você pode estar perdendo a voz porque você está pulando quando você não tem condicionamento. Você pula e não sabe respirar. Não sabe pular, não tem o hábito de pular. Quer fazer essa performance de alguns cantores que estão em forma, nem que estão adorando. Por que, Gabriela? Por que tal? Por que tal eles cantam horas e horas? E não ficam roucos. E eu adorando a Deus também, né? A mesma condição espiritual. E ficam roucos, né? Por quê? Porque você não faz corridas, você não faz esteiras, você não faz abdominais pra te ajudar a cantar. Abdominal te ajuda a cantar? Sim. Fazer uma esteira te ajuda? Sim. No condicionamento respiratório, no cardiorrespiratório. Tem muitos exercícios que poderiam contribuir com o teu canto. Desde um abdominal, um abdominal ponte, desde uma corrida. Então, se você é um cantor que quer pular, né? Vamos preparar esse corpo? Vamos começar a pular? Você já deve ter visto cantores pulando na esteira, cantando e dando uma boa, excelente performance. Não é verdade? Então, não esqueça, você precisa de adaptar teu corpo para aquilo que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai pular. Vai adorar pulando? Então, vamos correr. Outro. Evite ensaiar antes da ministração. Existe uma diferença entre ensaio e passagem de som. Ok? Então, passagem de som é uma música antes, duas músicas antes, para poder ver como que está o instrumental, se está tudo equilibrado, quem está mais alto, quem está mais baixo, se o líder está se ouvindo, se o beck está se ouvindo, se o instrumental está tudo ok. Isso daí que é passagem de som. Então, ensaio é você pegar a música e fazer isso daqui, vamos mudar, podemos colocar nessa parte aqui, isso daqui, podemos mudar o ritmo, todas essas coisas. É, depois eu vou falar sobre ensaios. Mas, tem gente que gosta de ensaiar uma hora antes e durante uma hora fica gastando voz, fica cantando, 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 já esgotou a prega vocal, porque a pessoa não é um atleta da voz. Então, a pessoa está, ó, forçando, 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 durante uma hora, aí vai cantar. Já vai sem voz. A pessoa já não treina, né? Já não pula, já não faz exercícios, não utiliza incentivadores respiratórios, incentivadores vocais, não procura aula de canto, não faz nada. Aí, a pessoa quer dar conta, né? Aí, depois fala que foi Satanás pegando a laranja. Próxima, se você cantar com colinha, às vezes eu prefiro que você cante com colinha do que estar errando e aparecer por aí, pelas redes sociais, como o carinha que erra as letras. Ok, é, você já viu nos Estados Unidos, a pessoa coloca uma pasta de todo tamanho. Gente, se eles conseguem errar, né? Amém! Mas, eu prefiro não estar com cola, ok? Mas, se você estiver cantando com cola, tem cuidado para não estar cantando assim, com o celular aqui. Então, a cabeça, ela, com a cabeça para baixo, você perde extensão, você perde espaços, você perde altura, você perde... Perde tudo, ok? Perde a voz, ok? Então, tem cuidado com a cabeça, ok? Então, por exemplo, tem cantores também que perdem a voz por causa de estar tocando, olhando para o violão. Ele, oh, dá um problema mais na prega vocal, ok? Então, tem cuidado. Canta olhando para frente, né? Leia e volta. Isso nós chamamos de leitura dinâmica. Então, você precisa de leitura dinâmica. Próxima. Além de manter um ambiente de adoração, por que não começar gradativamente, ok? Você deve ter visto alguns cantores da mídia, eles começam com um tom mais baixinho, depois eles vão aumentando, eles vão aumentando. Eles não chegam explosivos, bem explosivos, né? Se a pessoa é treinada, meu filho, se você treinar, você pode fazer o que quiser, não tem problema. Mas, se você não é treinado, puxa uma música nessa nota, na próxima você puxa um tomzinho mais alto e vai aumentando até chegar, ok? Que aí acontece um aquecimento gradativo. Mas, o certo seria você ter um profissional por perto. Penúltima. Se você não está ouvindo a tua voz, não grite. Às vezes, a voz não está saindo no retorno, está saindo no PA. O que é PA? Public Address. Aquelas caixas que significa virado para o público, ok? Direcionado ao público, ok? Então, são essas caixas grandes que nós chamamos de caixas, PA's, não é verdade? E para nós, nós chamamos de retorno. Então, às vezes, o retorno não está bacana. Então, aí a gente começa a forçar. Como não nos ouvimos, aí a interpretação muda. Você está falando assim com Deus. Aí. E como você não está ouvindo, aí você começa a mudar a interpretação. Em vez de você falar, vem. Você está fazendo assim, vem. Aí, ninguém vai. Esta é a hora da hora. Último. Acabou de cantar, desaqueça a voz. Desaqueça a voz, ok? Nada de ir a sentar caladinho. Se você cria um edema, você vai desinchar a tua prega durante a meia hora que você vai ficar sentado. Tua prega, ela vai desinchar. E o que está com edema, com os gritos, o que está inchado, vai continuar. Aí você assentou. Aí você sobe. Aí você vai cantar em cima de um edema. Aí amanhã você vai cantar em cima de outro edema. E assim vai até criar um probleminha vocal. E aí você perder a voz. E nós não queremos isso. Eu quero que você desaqueça a tua voz. Você já viu meu vídeo sobre aquecimentos? Ok? Você não ouviu? Lá tem um vídeo sobre como alongar alguns exercícios para te ajudar. E eu vou fazer mais vídeos. Então, me diz. Você gostou? Gostou dessas dicas? Gostou? Então, deixa aqui teu like. Tá bom? Então, não esqueça de pegar esse link e mandar para todo mundo. Marcar todo mundo. Pelo amor a Jesus. Tá bom? Todo mundo precisa entender sobre como cuidar a voz. Como fazer de tudo para que você não perca essa voz. Ok? Deus te abençoe. Grande beijo. Me segue lá na minha rede social. Arroba Jodicaville. Arroba Vocato Oficial. Tá bom? Grande beijo no coração. Deus te abençoe. Até mais!